Recarga Pay pagando 110% do CDI com liquidez diária, pode tirar a qualquer momento. Será que é pegadinha? Tem alguma pegadinha? Vale a pena ou não vale a pena? Vou te mostrar tudo nesse vídeo, mas antes já curte, comenta, liga o sininho de alerta para receber cada vez mais vídeos e apoiar aqui o canal. Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Eu fiz um vídeo recente mostrando como abrir uma conta do Recarga Pay e eu fui incentivado aqui porque eu fui bombardeado por publicidade e também outros youtubers fazendo alguns vídeos sobre as vantagens e desvantagens do Recarga Pay. Então, eu vou dar aqui também a minha humilde opinião sobre o aplicativo. Abri muito fácil de abrir o aplicativo, de se inscrever, pediu só o CPF e uma verificação facial. Ele não pediu documentação inicialmente, já abriu aqui com tudo, já está tudo automático, muito rápido. Não pediu prazo como outros pedem, de dois dias, três dias, uma semana às vezes para abrir. Ele é para ser facilitado realmente. O objetivo é dar cashback, trazer você aí para dentro da plataforma, oferecer algumas vantagens, fora o cashback para outros tipos de compra, para outras empresas, para recarga de celular. Ele também vem e oferece esse investimento aí, pagando 110% do CDI. Para você que está iniciando e não sabe o que é o CDI, é uma referência de investimento chamada Certificado de Depósito Interbancário. Ele toma por base a Selic, que a Selic é a taxa bancária da economia do Brasil. Hoje a Selic está em 11,25 e o CDI é sempre um percentual a menos, 0,10 a menos do que a Selic. Então o CDI está em 11,15. Já começa por aí, já anota esse número que você vai precisar. Mas antes, olha só. Está aqui o aplicativo, tem Pix, como esses aplicativos bancários. Tem cartão, tem a recarga aqui. Minha carteira aqui ainda está zerada, não coloquei nada. Você pode abrir uma conta PJ, você pode pedir uma maquininha, um link de pagamento. Você pode usar para cobrança e pagamento, no caso. Você pode pagar os boletos e receber um cashback. Você pode recarregar transporte. Você pode recarregar celular com cashback. Gift card, TV pré-paga, IPVA. Aí tem aqui as ofertas. Desconto para iFood, desconto para a Enel, para a Neo Energia. E aqui outras coisas. Ganha entre 1,50 e 0,80 centavos em boletos. Conta e a conta grátis, é o que ele oferece, 110% do CDI. Pix grátis ilimitado. Aí funciona para a Meireli, limitada e também para CPF comum. E aqui ele fala da maquininha. Então, para a gente não se incumpridar muito, eu vou diretamente aqui na parte onde tem a questão do investimento. Aqui abre. E aqui ele pediu para fazer, quando eu cliquei em adicionar, gente, vocês estão vendo aí, ele pediu para fazer uma verificaçãozinha rápida para poder liberar aqui esse tipo de investimento. E aí o que eles pedem, inicialmente, é que você bote, deixe pelo menos R$10,00 por um dia. E um dia ele já vai render. Mas quanto mais você deixar, você sabe que vai render. Então, acho que também rende para PJ, não sei, mas aqui a gente está na pessoa física. Vamos se ater só à pessoa física. Aqui ele mostra ganhos, carteira, maquininha, tudo. Ele serve como uma carteira, um sistema de pagamento aí para você. Um sistema bancário, como os outros. Aí vamos clicar aqui em adicionar. E aí ele vai mostrar aqui, ó, essa parte do CDI. Aqui está as minhas referências bancárias, né, do RecargaPay. E aqui ele já diz, ó, aqui seu saldo cresce. 110% do CDI é só adicionar a partir de R$10,00 e manter seu dinheiro na carteira por, no mínimo, um dia útil. Quanto mais tempo mantiver o valor em saldo, mais você ganha. Aqui, no RecargaPay, seu dinheiro trabalha para você. E aí ele faz uma pequena comparação, gente. Ele diz, rende mais do que a poupança. Realmente rende, porque 110% do CDI vai dar por volta de mais de 12%. Vai dar 12,27%, 12,29%. Então rendendo mais do que está rendendo muito CDB aí de bancão e de outros bancos famosos aí digitais. E, no caso, né, não tem imposto. Isso é líquido. Então ele está pagando muito, está pagando muito mesmo. Aqui ele já vai dizendo, ó, o RecargaPay, se você deixar por um ano R$1.000,00, ele vai render R$1.121,00. Em outro CDI qualquer de 105%, ele vai render R$1.175,00. Outro de 102%, ele vai render R$1.111,00. Em outro de 100%, ele vai render R$1.108,00. E na poupança apenas R$1.070,00. Lembrando que a maioria dos outros aqui abaixo, você ainda vai ter que pagar o imposto de renda. Eu não sei aqui se foi calculado o imposto de renda em cima. E aqui as vantagens. Bônus, disponível seu saldo todos os dias úteis. Não vai ficar atrelado a nada. O saldo cresce, né? Aqui, seu dinheiro cresce 110% do CDI sem pagar mais por isso. Sem impostos, né? E aqui, seu dinheiro está seguro. Somos regulamentados pelo Banco Central. Tem um regulamentozinho, não vou ler porque provavelmente é bem longo. E aqui ele diz, babaxa o app e tal. E aí ele fala sobre a segurança. Aqui que vem o pulo do gato. Todos os investimentos dos outros bancos, a maioria, é garantido pelo FGC. R$250,00 por CPF e por instituição. Certo? Nesse caso do RecargaPay, como ele não é atrelado a nenhum tipo de investimento, por enquanto, já tem boatos aí que ele está sendo permitido fazer novos investimentos. Isso vai ser regulamentado, ou já foi regulamentado, mas por enquanto não está aqui no aplicativo. Aí ele fala, o bônus da carteira é totalmente seguro e sem risco. Seu saldo fica na sua conta e você pode movimentá-la quando quiser. Por não ser um investimento, por não ser um investimento, ele não está protegido pelo FGC. Essa é a pegadinha, tá, gente? Pois o valor não está retido pelo RecargaPay. A proteção do seu dinheiro é garantida por resoluções do Banco Central do Brasil e pelo artigo 12 da Lei 12.865, de 2013, garantindo 100% do capital das contas dos nossos clientes, já que os recursos são mantidos em sua totalidade em depósito compulsório e não são utilizados para a circulação, como ocorre em outros bancos. Esse dinheiro fica retido no Banco Central. Ele não é para o RecargaPay estar fazendo empréstimo para outras pessoas, por isso ele não fica atrelado e não tem prazo. Você pode tirar a hora que for. E aí ele tem aqui o Saiba Mais, tem as informações. Então, se você está começando ou vai trabalhar com RecargaPay e vai tirar ali todo mês alguma renda, algum dinheiro, esse dinheiro que vai render por mês vai te render um extra. Eu não sei quanto tu vai fazer. Tu pode fazer aí 100 reais, 200, mil, 2, 10 mil. Se você for tirar no mês, ele vai render um pouco ali. Ele vai render 1% provavelmente. Então 10 mil vai te dar ali quase 100 reais a mais. Dá para tu pagar uma conta a mais ou dá para tu fazer ali um fundo de caixa a mais para o que você precisar dependendo do volume que você vai receber. Então, se você vai trabalhar com RecargaPay movimentando, é bom. Agora, se você for deixar o dinheiro parado, talvez você tenha outras instituições que podem te oferecer uma certa, uma maior segurança. Não que aqui não tenha segurança, mas você vai ter um pouco mais de segurança. Mas para um objetivo passageiro enquanto o RecargaPay não traz as novas opções, as opções dos bancões com toda a proteção do FGC, isso aqui sim é bom também você poder usar como reserva de emergência para alguma coisa assim mais rápida, porque teu dinheiro vai render e tu não vai pagar imposto. Então, com certeza, abrir uma conta no RecargaPay se você está pensando, vale a pena. E vale a pena também deixar ali o seu dinheiro parado, já que ele vai render 110% do CDI. Espero que tenha ficado claro aqui esse vídeo para você. Se você ficou com alguma dúvida, clique em comentar aqui. Se você já abriu sua conta, diz aqui para mim também. E aproveita para seguir o canal, liga o sininho de alerta, segue aqui, deixa o like para apoiar para que eu traga mais e mais vídeos como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.